Está acabando, estamos chegando perto do fim, e é, já tem mais 10 milhões de outros personagens que eu utilizei ali, mas... Enfim, Raid. Vamos ver o Raid. Eu não me lembro qual é ele, tipo... Ah, quer saber? Eu vou simplesmente ir aqui em configurações, Raid Simulator Sigma X4. Ok, pra falar a verdade é simples de se ver. Oh yeah, tem o seu próprio símbolo, eu tinha esquecido completamente. E eu consegui fazer isso aqui com... Muito... Simplesmente foi muito mal, do jeito que eu fiz. Então vou refazer isso aqui, só que dessa vez, utilizando a... Nex Dive Armor X, porque sim, eu comprei a carta da Falcon Armor que provavelmente eu não vou utilizar nesse episódio, mas tudo bem. Realmente não entendo como funciona aqui o sistema de pontuação, mas eu vou usar a coisa mais quebrada possivelmente imaginável aqui pra... Tentar descobrir. Ok, vamos carregar o Buster, e vamos ver quais serão os resultados. Eu não sei se, tipo, você perde pontos, se você for atingido, ou sei lá o quê... Ou se é simplesmente a questão de ficar atacando ele feito um onático... Tipo, porque... Tentar dizer... Ahn... Sem dúvida alguma... Oh, aquilo não fez dano. Mas enquanto isso eu vou simplesmente... Ahn... Ficar atirando isso aqui e conseguindo um monte de pontos, sem dúvida alguma. Ahn... Seria legal ter uma ideia de como o funcionamento acontece aqui. Não é somente as... O Buster tá causando muito mais pontos do que qualquer habilidade de armadura que eu tô utilizando aqui, o que... Não é somente, é meio que decepcionante... Mas é o que está acontecendo. E é basicamente, é bom ficar utilizando as habilidades de armadura enquanto o Dive Buster está sendo utilizado. E eu acho que assim a gente vai conseguir a pontuação ideal aqui, o que... Ahn... Sei lá... Quer saber? Isso tá... Continua sendo... Oh, pra falar a verdade, você pode utilizar as duas coisas simultaneamente aqui. Ok? Acredito que eu vou conseguir chegar nos 200 mil aqui com tranquilidade, seguindo isso aqui. Agora em termos de dano... Sim... Simplesmente... Tipo... Se preocupar em Dizear aqui, não é algo que você deve fazer, de maneira alguma. Então... Meu... Me pergunto... Qual... Exatamente... Era a intenção... Ahn... Por trás desses raids aqui. Isso é algo que realmente me deixa repleto de dúvida. Mas é... Eu acho que agora eu consegui a quantidade insana de pontos que o jogo queria para se classificar ali. Eu acho que é o tipo... Fiquei tentando utilizar excessivamente as habilidades que eu tinha com a Dive Armor Iris ali. Então... É... Por isso que isso... Acabou realmente sendo tão... Ahn... Com poucos pontos entre aspas ali. Ok... Ex... Por que você está simplesmente andando na parede desse jeito? Eu não sei. Olha só as mini recompensas ali que a gente conseguiu a propósito. Ahn... Mas... É... Isso não foi... De modo algum... Gameplay muito interessante. Mas tudo bem. Ainda temos... Eventos especiais para fazer. Guardião da rede. Eu acho que tipo... Ahn... Deve ser aqui em cima que vai aparecer isso. Guardião... Da rede. E aqui está. Ei, olha... Event Battle Network. Honestamente... Meio que... Perfeito aqui. Porque eu tenho... É... Vamos usar o Proto Man. Vamos utilizar o Proto Man. Ele está aqui. Ele pode ser utilizado. Ele está com o rank máximo. E ele possivelmente... Uou... A carta demorou para carregar. E ele possivelmente tinha... Sei lá... Algumas habilidades diferentes que poderiam ser usadas. Mas... Não sei. Pontuação a propósito. Ok. Vamos ver. O que o Proto Man tem. Ok. Ele pode simplesmente utilizar a espada. E ele tem Step Sword que funciona... Exatamente... Como você imaginaria. O... Step Sword é realmente bem divertido aqui. Isso... É uma certeza aqui. Mas é... Você tem que coletar Zeny. E isso é a pontuação. Não sei se realmente... Importa muito... Você conseguir... Hum... Meu... Saco é que tipo... Mas hein? Ok. Eu pensei que eu tivesse perdido alguma coisa ali. O saco é que tipo... Oh... Não era isso que eu queria fazer, mas... Quer saber? Tanto faz. Esse Buster consegue destruir aquilo. O que é bom e importante. Hum... Tipo, tem um atraso... Enquanto o Proto Man... Consegue ou não consegue utilizar habilidades. E... Ele seria mais divertido de se utilizar se você pudesse simplesmente sair spameando as habilidades dele. Porque... Simplesmente deixaria ele mais equilibrado com os outros personagens. Honestamente... Uma coisa que eu acho que seria vital para... Hum... Equilibrar melhor esse jogo. Seria simplesmente... Sei lá... Eliminar completamente... O sistema de cooldowns. Porque... Isso simplesmente é algo que... Nem significa mais nada. A propósito... Isso aqui é a primeira fase... Do Mega Man Network Transmission. Eu estou reconhecendo... O level design disso aqui. Como raios eu chego... Ali a propósito. Tipo, você tem que dar um dash super preciso. Olha... Eu acho que esse jogo não é capaz... De processar dashes tão precisos assim. Então... Sei lá... Oh... Não... Isso aqui simplesmente se abre aqui. Quer saber? Honestamente... Algo que... Simplesmente me decepciona... Um pouquinho... Aqui... Com o funcionamento. Mas... Tudo bem. Eu acho que teve... Sei lá... Algum caminho... Olha... Só... Isso aqui. É... 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 É o segmento de Yoko que... Existia aqui. Ah... Ok. Ele se inicia aqui. Ótimo. Fantástico. Ou... Sacanagem a propósito. Meu... Novamente... Escala... Aqui completamente. Tipo, olha o tamanho do... Protoman. Ele... Ele é tão pequeno. Ele é tão pequeno. Ele é um mini Protoman. De alguma maneira... Eu acho que ele deve ser até menor do que os personagens Chibi. Eu estou tão decepcionado com o que aconteceu ali. Vocês não tem ideia. Olha... Como mais eu vou subir ali em cima? Tipo... Isso aqui vai ser algo que eu vou ter que prever. O... O bloco que vai aparecer ali. Porque definitivamente o jogo quer que a gente faça a previsão aqui de blocos pra... Ok. Eu não tinha alcance. Absolutamente não tinha o alcance. Meu... E eu não posso nem, tipo... Utilizar Step Sword pra chegar ali. O que realmente seria o ideal. Mas... Pera aí... Ok. Isso é possível. Dessa maneira. Yeah! Que que eu ganhei com aquilo? Eu não tenho a mais remota ideia. Eu simplesmente peguei uma Mystery Data. E... É isso. Mystery Data verde. O que tem nela. Eu não sei. Eu simplesmente escutei um... Ali que... Parecia meio... Indistinto ali. Mas... Algo me diz que... Eu não serei capaz. Qual foi o propósito disso? Honestamente. Isso aqui tá me lembrando vagamente... Ahn... Da parte de dentro da Halbert. Será que isso aqui... Oh meu Deus. Isso aqui é realmente a parte de dentro da Halbert. Quer dizer... Simplesmente fica... Lutando contra inimigos aqui de vez em quando. Ahn... Peraí. Tem um limite de tempo. Eu nem tinha reparado nisso. Mas é. Isso aqui é simplesmente... Ei! Consiga a maior quantidade... De pontos dentro... Do tempo ou... Não, não, não. Aquilo era somente naquela parte. Eu poderia ter... Destruído mais inimigos. Mas eu não fiz isso... Por... Por... Idiotice da minha parte. Isso aqui é uma arena... Era aqui que você lutava contra... Eu não lembro. Eu não sei. Oh! Cyber Peacock? Peraí. A gente já chegou a lutar contra ele em algum momento aqui. Eu acho que não. Ei! Sabe Peacock? Uma luta nova. Não estava preparado para isso de maneira alguma. Oh! Peraí. Oh! Esse... E um remix também! Pelo que ele simplesmente derreteu completamente aqui, mas... Ah! Tudo bem. Oh! Eu estou... Um pouquinho decepcionado. Eu sabia que isso ia acontecer, mas... Ei! Sabe Peacock? Ele... Está aqui para enfrentar se você desejar. Ok, então. Ei! Eu consegui as três estrelas ainda por cima. O que é legal, sem dúvida alguma. Quais são as recompensas que eu obterei aqui? Oh! Mega Man EZ, que eu já liberei. Sem dúvida alguma, não importa. Ah! Estava, inclusive, ali mostrando o Super Peacock. Projeto de nominação da rede. Eu seria legal se tivesse, tipo... Uma ordem aqui. Ok. Eu acho que é tudo próximo. Normalmente mais... Ah... Um evento de Battle Network. Ah... Enfim. Dos personagens que eu liberei aqui... Eu liberei algum outro... Ah... Classe A ou Classe B. Eu sinceramente não me lembro. Eu sinceramente não me lembro. Mas é uma coisa que... Oh! Yeah! Vamos utilizar o Base Cross Mega Man. Eu acho que isso aqui é perfeito... Para... O que a gente vai fazer aqui. Também estou interessado em saber. Olha, honestamente, eu acho que o ideal seria fazer uns ataques mais diferentes dos ataques que o Base usa. Mas não sei se isso vai ser isso. Ok. Isso aqui vai ser simplesmente questão de pontuação novamente. Eu não sei mais. Ok. Nós temos um tiro carregado. Ok. Basicamente, o tiro triplo do Base comum e tem um canhão realmente absurdo ali. Quem era o... Ah! Qual é? Eu já tinha visto que aquele era o Vanishing World. Eu não estava preparado para assim... Ah! Não! Life Virus! Tão patético aqui quanto ele é no Mega Man Battle Network com... Ah... Absolutamente. Mas também os eventos especiais, de alguma maneira, são mais fáceis do que os outros eventos. Eu não sei. Mas eles... Ok. Isso... Isso são cutscenes. Muitas cutscenes, certamente. Eu acho que isso aqui é feito para você ganhar o Base no... Como recompensa. Ok. Isso... Ahn... Oh! Poderia ter... Oh! Para falar a verdade, o jogo me deixou exatamente onde eu queria. Mas tipo, tem um portal ali que eu acabei completamente ignorando e eu não sei se aquilo era bom ou não. Honestamente, tipo, chega uma parte do jogo que os Busters que você usa não são mais coisas que têm muito propósito aqui, como vocês podem perceber. Simplesmente porque, tipo, você pode explodir tudo aqui. Ahn... Eu acho que parte desse level design é parecido com coisas que a gente já encontrou no... Cadillac Transmission, mas... Então, ali seria um lugar legal que o jogo, potencialmente, forçaria. Um lugar legal que... Um lugar legal que o jogo potencialmente forçaria a ir para você sair dizendo as coisas. Espera aí... Eu posso simplesmente... Sair... Oh! E é igual eu disse. Você pode simplesmente ficar spamning Manishing World sem consequências aqui. Ahn... Ok! Eu absolutamente... Vou continuar spamning Manishing World sem consequências! Será que o tiro carregado aqui faz mais dano no fim das contas? Eu não tenho a menor ideia, mas isso aqui definitivamente está reproduzindo o level design, pelo menos o seu estilo, de Mega Man Network Transmission. Espera um momento, será que parte desse design é, na verdade, copiado da versão de Wonderswan? Isso seria intrigante, definitivamente. Eu me lembro muito pouco da versão de Wonderswan, porque eu só vi um let's play daquele jogo e honestamente, quem vai se lembrar daquilo? A resposta é eu não, mas eu me lembro de, sem dúvida alguma, o level design ser bem diferente da versão de console. É claro, porque é um jogo completamente diferente, porque seria qualquer outra coisa, eu não sei. Ok, agora nós iremos lutar contra o Life Virus. Ok, vai ter uma música... Oh, é simplesmente música de Network Transmission. E ele não durou como vocês puderam ver. Bom, hip. O H erg. Foi legal. É legal, e não é possível conseguir uma música de um novo exemple. Eu moro, e sei lá. É claro, é legal. Ah, então eu falo, é legal. É legal, por exemplo. Não tem uma música detv? É legal. É legal. É legal! O conteúdo. O prêmio é. É a música de multitask. Exatamente o que eu imaginava Certo Agora Príncipe dos Céus Novamente, deve estar tudo junto aqui, não é? A resposta é não Aqui está Evento do Storm Eagle Ok Isso aqui vai ser simplesmente coisas reutilizadas Eu imagino mais Nós temos a AOG ZX Advent Aqui que simplesmente Está com O Model ZX permanente aqui Sem ter aquela game de Energia de Rokong, etc Tipo, a cara dela Não é meio esquisita naquele modelo 3D Sei lá, eu acho que Ficou um pouquinho esquisito Mas tudo bem Ok, vamos ver Ok, ela tem esse ataque Altamente spameável E da Buffs O que é realmente fantástico Mas além disso Ok, não tem nada aqui Ok, tiro carregado dela Nada super especial aqui Mas é isso que vai ser simplesmente Retorno A essa fase Sem nada especial Porque é meio Isso que parece que está acontecendo aqui Para falar a verdade A gente já tinha chegado a lutar contra o Storm Eagle normalmente Eu não tenho certeza Para falar a verdade Agora que eu me lembro Só me lembro de ter lutado contra o Storm Eagle De fogo De fogo E é, eu acho que era isso Simplesmente Tinha elemento de fogo E tinha O seu Navio de ouro Pirata Ali sendo O fogão Que Sei lá, é meio contra Todo o ar do Storm Eagle Que era Sei lá O cara da honra E etc Ah, eu só estou Me chutando com o Sigma Porque ele me derrotou E a minha honra A minha honra A minha honra Ah Tinha um inimigo ali Que realmente não sabia o que fazer Aquilo foi Algo sem dúvida alguma Mas E é não Os eventos Os eventos especiais aqui Parece que tipo São os eventos Onde o jogo decide Fazer level design Tipo Isso aqui são fases de verdade Continua tendo Os segmentos de Ei, destrua esses inimigos aqui Mas tipo Isso é uma fase de verdade Tirando aquela parte Eu acho que Sei lá Eles poderiam Ter colocado Sei lá Como uma maneira de justificar isso aqui Isso está me lembrando Esse segmento aqui Com as caixas etc Me lembrando especificamente Agora que eu estou pensando A base dos guardiões De Mega Man ZX O que Honestamente Combina Considerando que Eu estou utilizando A eu aqui Mas Yeah Isso pode ter sido Algo proposital Tipo Eu acho que é algo Bem comum Bem comum aqui O jogo Fazer referências sutis A outras coisas Que Não foram colocadas No jogo Mas eles queriam fazer Tipo Evidentemente Quem fez esse jogo Ligava Para o que estava fazendo Só não Tipo Tinha possibilidade De fazer Porque a ordem principal Era Dinheiro Dinheiro Gacha Gacha Então a prioridade Não fica na SASE Sim Simplesmente Fazer 10 milhões De personagens Em variações Baratas E etc Ok Eu Devo parar De ficar caindo Feito um imbecil O lastimamente Olha Isso aqui Meio Funciona Como um pulo triplo Ok Isso é bom E eu Absolutamente Capaz De ajudar Um pouco Na exploração Ali E O pobre Coitado De Storm Eagle Vai simplesmente Derreter É simplesmente Inevitável Aqui Não importa O que a gente Faça Isso vai acontecer E Yeah Simplesmente Não fala nada Não Tô surpreso Que aquilo Só tirou Três barras De vida Dele Mas é Sinto muito A propósito Tipo Percebi aqui Que o Storm Eagle É realmente Grande Realmente alto Eu acho Que sei lá Ele Acabaria sendo Mais alto Mais Corrente de box Maiores Do que Sei lá O Sigma Ou O Máximo E etc Eu acho Que deve ser Esse tipo De coisa Que fez Eles evitarem Fazerem Os Mavericks Aqui Serem Jogáveis Simplesmente Porque isso Resultaria Em problemas Aqui Ok então Chamilion Lança A Guerra De supressão Ok O que Raios Isso Significa Eu não tenho A menor Ideia Mas Ele já Foi Alguém Que a gente Enfrentou Aqui Então Cadê O evento Cadê O evento Cadê O evento Oh meu Meu Deus Aqui É tão fácil Você Completamente Acabar Ignorando As coisas Mas É Propósito Os Chibis Estão Aqui É Tão Absolutamente Hilário Tipo Porque Apesar De ser Chibis Ele continua Tipo A expressão Cisura Dele É Hilário É Simplesmente Hilário Sem dúvida Alguma Propósito Second Armor Sem dúvida Alguma Melhor Armadura Aqui Ok então Vamos Ver Como Funciona O tiro Carregado Aqui Ok Simplesmente Um monte Tem um Gigacrash Peraí Isso aqui Vai ser Literalmente Só uma Luta Contra O Stink Camillion Porque É o Que Parece Ok Evento Filler Pode Apostar Que É Evento Filler Lute Novamente Contra Alguém Que Já Estava No Jogo Isso aqui Vai Ser Sei Lá O Stink Camillion Com Sem Barra De Vida Não Qual Propósito Disso Eu Não Tenho Minha Ideia Ei Trouxa Liga Crash Ok Isso fez Um monte De Isso Deu Um Efeito De Barreira Ali Pro Exo Que É Legal Ok Eu Quero Ver O Que Esse Buster Insano Aqui Pode Fazer Contra Ele Ok Pare De Ficar Invencível E Yeah É Basicamente Isso Que Eu Imaginava É Basicamente Isso Que Imaginava Se Eu Tivesse Utilizado Destiny Amplifier Ele Teria Morrido Num Um Único Ataque Mas Olha Quer Saber Se É A Maior Vantagem Aqui De Utilizar Os Personagens Chibi Eles São Pequenos Portanto Eles São Difíceis De Atingir E Eles São Mais Rápido O Que Honestamente Eu Acho Que Significa Que Eles São Objetivamente Melhores Do SWN Eu Acho Que Isso Número SW Número 00 Isso Aqui É Uma Bagunça Eu Acho Que Isso Deve Ter Sido Causado Pela Tradução Só Pode Ser Enfim Zero Chipe Quer Saber Eu Vou Simplesmente Equipar A Carta Do Sonic Que Tipo Eu Não Preciso De Status Extra Eu Realmente Não Preciso De Status Extra Nessas Ocasiões Aqui Eu Estou Simplesmente Equipado Por Instinto O Que Está Acontecendo Aqui Eu Não Sei Mas Deixa Eu Ver Tem O Recorra Peraí Ou Eu Hakuhoha Eu Não Me Lembro Mais Qual É Qual Mas Por Que Câmera Lenta Ou Que Acho Que Isso É Uma Maneira De Copiar A Transição De Telas De Mega Main Clássico Decisões Bizzarras Decisões Extremamente Bizarras Estão Acontecendo Aqui Isso É Realmente Óbvio Ok Mas Yeah Ok Eu Estava Completamente Despreparado Para um segmento De rush Jet Eu Estou Extremamente Surpreso Com isso Ok A propósito Ei Olha Temos um Rush Jet Se Eventualmente Fizerem Fases Novas Agora Vocês Sabem Exatamente O que Fazer Mas Aparentemente Segundo os comentários Personagens Completamente Novos Estão Sendo Preparados Como Por exemplo Prometheus Está Começando A Ser Feito Ali Oh Eu Poderia Ter Completamente Desfeito Ok Tudo Bem Paciência Perdi a oportunidade Mas Eu Tenho Velocidade Ah Tão Quebrado Você Ir Rápido Assim Dessa Manera Tão Tão Quebrado Sem dúvida Alguma Nossa Mente Esse lugar Inteiro Aqui Está Começando A me Lembrar Um Pouco De repente Do lugar Onde Você Enfrenta O Omega Ok Por alguns Instantes Eu pensei Que tipo O Zero Simplesmente Tivesse Resistência A espinhos O que Não faria o menor Sentido Você Tipo Ganhar Resistência A espinhos Como Shib Porque Tipo Isso Iria Sugerir Que tipo Espinhos Não Fariam Dano Instantâneo De morte Palavras Na ordem Completamente Errada Mas Tanto Quais No Mega Man Powered Up O que Definitivamente Não é Verdade Então Ok Então Qual era o Título Desse Desse Negócio Mesmo Eu não Me lembro Qual era o Título Desse Evento Para Falar Verdade Ok Lutaremos Contra Olha o Base Simplesmente Base Completamente Ordinário Música De Mega Man 8 E é Um pouco Decepcionante Tipo O tema De Mega Man 8 Dele Sem dúvida Alguma É inferior A versão Da música De Mega Man 7 Tipo Simplesmente Suave De mais Do que Deveria Ser Tipo O nome Dele Literalmente É Base A coisa Mais importante De se fazer No No tema De alguém Chamado Base Seria dar uma Baseline Potente No tema Mas Tipo Igual No Super Nintendo Tipo O baixo É exatamente A coisa mais Realçada Na trilha sonora Inteira De Mega Man 7 Então Yeah Faz sentido Mas Mega Man 8 Evidentemente Não Entendeu Não entendeu A missão Mas Yeah Nascer do advento Isso aqui é tipo Pra AOZX Advent Eu Não Sei Oh yeah Realmente Essa interface Aqui de eventos Simplesmente Não foi feita Pra isso Que está acontecendo Na versão offline Não é Yeah Oh não É o Copy X Definitivamente Não era o que Eu imaginava Mas Ah yeah Quem mais Deve ser Utilizado Aqui Eu definitivamente Usei o base Normal Talvez mais de uma vez Mas Yeah Roll Casket Ela também Existe Aqui Sem dúvida Alguma Uma Uau As cartas Estão começando A ficar Lentas De se equipar Isso é Meio que Incrível Oh O quanto Esse jogo Teria sérios Problemas Num disco Rígido Não é verdade Eu acho Que sim Tipo Num SSD Isso aqui Já está Começando A ter Sei lá Travadinhas De carregamento Num disco Rígido Isso aqui Seria Algo Sem dúvida Alguma Insano Ok Ela lança Um torretezinho Ali Definitivamente Não é algo Muito útil Aqui Mas Ok Simplesmente Arremessando Ferramentas Aqui Ok Basicamente Roll Casket Sendo Tails De Sonic Frontiers Antes de Tails De Sonic Frontiers O que é Simplesmente Meio que Hilário Aqui Mas Tudo bem A propósito Roll Casket Definitivamente Seria Completamente Compatível Com Busters Considerando Que ela É uma Carbon Então Não é Tão Completamente Absurdo Ver ela Detonando Tudo Com o teste De Amplifier O que Absolutamente Seria Se a gente Utilizasse A Ciel Que Eu também Acabei Pegando Novamente Na Loja Porque Eu disse Novamente Eu não tinha Mencionado Isso Antes E Isso Implica Que eu Já Tinha Uma Versão Dela Mas Quer Saber Tanto Faz Olha Quer Saber O Level Design Desse Tipo De Lugar Aqui É O Pior De Todos Não Tem Dúvida Alguma Sobre Isso Quer Saber Isso Aqui É Útil Ou Especialmente Considerando Que Ela Pode Simplesmente Jogar Um Oh Isso Seria Um Personagem Completamente Nojento De Se Utilizar Em Um Jogo De Luta Falando Em Personagem Completamente Nojento De Se Utilizar No Jogo De Luta Tipo Eu Sinto Que Alguém Poderia Pegar Os Movesets Com As Habilidades De Diversos Personagens Aqui E Colocar Eles Em Rivals Of Eater Ah Quer Saber Considerando Que Rivals Of Eater 2 Vai Ser 3D Eu Acho Que Isso Vai Mais Acontecer No Rivals 2 Do Que No Rivals 1 Tipo Rivals 1 Exige Pixel Art De Qualidade Teoricamente É Claro Enquanto Isso Rivals 2 Tipo Vai Simplesmente Permitir Provavelmente Que Personagens Sejam Copiados Com Modelo 3D E Tudo E Isso Funcionaria Bem A propósito Isso Absolutamente É A Caverna Do Arpoia Não é Verdade Ok Eu Estou Pensando No 02 Tipo No 01 Também Era Uma Caverna Eu Não Tenho Certeza Mas Tipo Tinha Uma Caverna Que Te Levava Para Submarino Da Leviathan E O Outro Caminho Te Levava Para O Deserto Basicamente É O Que Está Acontecendo Aqui O Level Design Foi Reproduzido Pelo Menos Parcialmente Ok Copy X Eu Imagino Que Vai Ser De Boa E A Gente Não Tinha Lutado Contra Ele Antes O Que É Legal Sem Duvida Alguma Ok Absolutamente Completo Uh Ele Se Cura Uau Impressionante Parabéns Copy X Ok Legal Que Eles Simplesmente Utilizam Um Subtank Ali Isso Absolutamente É Algo Que Eles Deveriam Fazer Aqui Para Esse Evento E Ainda Bem Que Fizeram Mas Eu Provavelmente Passei Por Cima Da Célula Ali Na Lista De Personagens Mas Basicamente Toda Vez Que A Lista Vai Aumentando E Aumentando E Aumentando E Aumentando E Ficando Cada Vez Mais Absurdo Mas Yeah Ainda Tem Algum Saltador Do Espaço Tempo O Que Raios Isso Implica Tipo Não Tem Viagem Do Tempo Em Mega Man Eu Estou Genuinamente Chocado Que Não Tem Viagem Do Tempo Em Mega Man Ok Simplesmente O Cara Que Teleporta Isso Que Eles Querem Dizer Por Saltador Do Espaço Tempo Ok Tudo Bem Tanto Faz Cadê Aqui A cela Está um Mais Distante Eu Passei Completamente Por Cima Do Omega Mas Tudo Bem Olha Novamente Eu Só Quero Equipar A Carta Sonic Tanto 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 Ela É Um Pouquinho Absurdo De Se Ver Com Buster Sem Dúvida Alguma Considerando Que Tipo Ela É Uma Das Poucas Humanas Na Série Inteira Mas Eu Que Tem Mais Só Humanos Começando Aparecer A Partida Série X O Que É Um Pouquinho Absurdo Ok Ela Se Cura E Ela Faz Uma Bomba Nuclear Ok Pra Falar Verdade Ok O Sistema Ciel Consegue Curar Ela Isso Honestamente Faz Sentido Que É Um Motivo Inteiro De Guerra Na Série Zero Mas É O Que Ela Simplesmente Mais Se Cura Do Que Qualquer Outra Coisa Bem Não O Sistema Ciel É O A Cura Ou Acho Que É Simplesmente Ela Utilizando O Cyber Elf Que Acompanha Ela Que Peraí Saibaru Não Não Consigo Reconhecer Exatamente O Que Ela Está Dizendo Ali Mas É Então Sei lá Um Cyber Elf Chamado Saibaru Existe Um Cyber Elf Com Esse Nome Eu Não Ten Ideia Mais Ok Então Isso É Simplesmente Meio Que A Fase Do Meio Que A Fase Do Gravity Antonion Do Mega Man X8 Definitivamente Não Era O Que Eu Imaginava Mas Tudo Bem Se Se Conseguisse Fizer Fazer Esse Tipo De Coisa Na Série Zero Ela Absolutamente Não Precisaria De Ajuda Do Zero E Agora Nós Temos Altos Crocos Espinhos Oh Isso Aqui Tá Meio Que Tentando Copiar Um Pouquinho O Elevador Da Fase Do Boomer Quanger Sendo Que Ele Vai Ser Chefe Ok Novamente Como Estava Dizendo Level Design Sutil Demonstrando Esse Tipo De Coisa De Vez En Quando Ok O Jogo Evidentemente Está Dizendo Gol Mas O Jogo Não Estava Deixando Eu Passar O Jogo Estava Mentindo E Isso É Extremamente Claro Sem Dúvida Alguma Ok Toda Vez Que Eu Entro Numa Noutro Scroll Que Eu Penso Oh A Fase Vai Essa Peça Terminar Só Que Aí A Fase Não Termina Tipo Basicamente Isso É Design Que Te Engana Completamente Ok Eu Estava Destruindo Alguma Coisa Ali Olha Eu Estava Destruindo As plataformas Isso Provavelmente Não É Oh Elas Retornam Então Tudo Bem Eu Simplesmente Ver Essa Nave Só Bom Evidentemente Independence Day Mas Também De Metal Slug 2 É Claro Uou Meu Me Pergunto Quantas Pessoas Associam Aquela Cena Mais Com Metal Slug 2 Do que Independence Day Pra Falar Verdade Eu Acho Que Potencialmente Ah Metal Slug Teria Que Ser Mais Popular Pra Tipo Isso Realmente Acontecer Agora Que Eu Tô Pensando Tipo Independence Day É Algo Que Muito Mais Gente Conhece Certamente Devido A triste Situação Da SNK Ok Ela Pode Simplesmente Spamear Um Monte De Dano Ali No Chão E É Absoluta Demolição Em Chefes Sem Dúvida Alguma Ok Tem Um Meio Com Uma Aura Envolvendo Ela Ali Provavelmente É Alguma Defesa Do Sistema Cielo Ou Eu Acho Que Isso Deve Ser Do Chip Equipado Na Arma Pra Falar A Verdade Ok Tudo Bem Propósito Dos Olhos Da Cielo São Imensos A Ponto De Tipo Se Notar Isso Mas Yeah Tem Ah Mais Um Pouco De Eventos Aqui Isso Aqui Certamente Vai Ser Um Evento Do Omega Não É Claro O Que Mais Poderia Ser Bom Quer Saber Considerando Que Isso Aqui Vai Ser Um Evento Do Omega Considerando Que Melhorado Aqui Porque Ele recebeu Buffs Para Ser Classificado Como Classe S Aqui Como Vocês Podem Perceber Eu Estou Interessado Em Ver Como Isso Aqui Funciona Exatamente Quer Quer Zer As Habilidades Dele Continuam As Mesmas Talvez Tipo O Importante Seria Utilizar Cartas Ou Coisa Parecida Para Melhorar Ou Uau Ok Isso Já É Bem Melhor Aqui Do Que Ele Era Oh Meu Deus Isso É Meio Que Completamente Diferente Isso Aqui Não Z Knuckle Ok Simplesmente Buster Meio Que Ter Ali Ok Meu Isso Parece Sei Lá Um Personagem Completamente Diferente Do Zero Que Eu Tinha Antes Parece Ok Ele Está Recebendo Um Poco De Aceleração Extra Sem Dúvida Alguma Ok Isso Isso É O Que Eu Aprovo Sem Dúvida Alguma Propósito Lembra Quando Eu Tinha Reclamado Da Decisão Da Música Antes Yeah Isso É Música De ZX Advent Certamente Aqui Aqui Tipo Tipo Eu Eu Não Consigo Entender Eu Não Consigo Entender O Que Causou Aquela Decisão Não Sei Se Sei Lá Isso Foi Porque Alguém Realmente Queria Colocar Referências A Command Mission Lá Ok Por um Lado Eu Certamente Compreendo Pelo Outro Yeah Seria Muito Melhor Se Tivesse Essa Música Aqui Naquela Fase Honestamente Uma Coisa Que Acontece Bastante Aqui Com Comigo Jogando ZX Etc Que Eu Basicamente Não Associo Muito As Músicas Com As Músicas Com Suas Respectivas Fases Simplesmente Pelo Fato Do Negócio Ser Meio Semi Metroid Vênia Então Isso Gera Essa Desassociação Mental Aqui O que Não é Legal Mas Ei Paciência Meu Ideal Seria Que O Omega Tivesse O Modelo Do Zero Normal Da Série X Mas Tudo Bem Eles Mantém A Decisão Rui Da Capcom Mas Meu É TÃO Errado Você Simplesmente Absolutamente Obliterar O Omega Dessa Maneira Mas Tudo Bem A Versão De Verdade Certamente Existe No Modo Desafio Que Eu Não Farei Aqui Simplesmente Porque Pra Não Drenar A Minha Boa Vontade Mais Rápido Ainda Com Esse Jogo Mais Mas Eu Não Sei Se Estou Super Animado Com Fazer Mais Raids Aqui Tipo E Ainda Tem Mais Eventos Seu Sigma Virus Etc Oh Tem Um Rage Contra Omega Mas Tipo É Só É Um Timer O Timer Tira Completamente Todo O Ânimo Quer Saber Eu Acho Que Vou Terminar Por Aqui O Próximo Episódio Será O Último Episódio A Não Ser Que Alguma Coisa Customizada Insana Saia No Meio Tempo Próximo